Bom, para começar você vai acessar a conta do Google. Bom, acessando a conta, você vem aqui no item DOCS. Para começar um arquivo, você vai em criar novo e daí tem os vários tipos de arquivo aqui. O arquivo que nós vamos falar hoje é sobre o arquivo chamado apresentação. Então, esse arquivo tipo PowerPoint, ele abre, você está totalmente online, e aqui abre um slide totalmente em branco. Você vai clicar aqui para digitar um título, um subtítulo, correto? E aí você pode, da mesma forma que no PowerPoint, ir criando novos slides, do formato que você quiser, por exemplo, você pode também duplicar ou excluir cada slide. Quando você está nesse slide aqui, se você clicar no botão da direita, você vai poder alterar o tema. Então, ou seja, existem vários estilos de slide pré-prontos, para você não precisar começar do zero. Vamos começar com esse aqui, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer é, clicando no botão da direita, alterar pano de fundo. Então, você vai ou escolher uma cor para o teu fundo, ou escolher uma imagem. Escolhe um arquivo do teu computador, por exemplo. Vamos pegar aqui uma fatora de pélvica aqui. Abrir. E ele faz o upload, e você salva com o teu pano de fundo de mute. É muito similar, né? Então, esse é o básico. Existem formas um pouco mais práticas de você começar uma apresentação. A primeira delas, eu vou fechar isso aqui agora, tá? Perceba que ele já salvou aqui, ó. E vou criar um novo, e vou começar do modelo aqui, sabe? Daí, esses são vários modelos pré-prontos para você começar uma apresentação. Então, pode ver que quando tem verdinho aqui, é modelo tipo Excel. Quando tem esse aqui, é modelo tipo Word. E quando tem esse modelo, esse laranjinha, é modelo tipo apresentação. Eu não vou ficar escolhendo, vamos escolher esse mesmo. Então, eu vou começar desse modelo aqui. Então, você veja que já tem uma estrutura pronta, ó. Onde você, escolhendo mais ou menos o que você quer, você já pode começar a escrever. Vamos tirar essa foto aqui, né? Então, vamos recortar, e colocaria outra foto. É mais fácil do que começar do zero. Sempre que você faz alterações, você pode... Ele vai salvando isso automaticamente, tá? É, se você quiser, você pode clicar em salvar agora. Mas você não precisa se preocupar que, ó, eu não cliquei, ele foi automaticamente, ó. Salvando, salvo. Ele vai salvando. Você vai fazendo, ele vai salvando. E sempre que você faz uma cópia, ele registra como cópia de. Então, tem uma cópia de no seu arquivo, né? Nós vamos trocar esse nome para teste de modelo. Então, mudamos o nome. Quando nós formos para o Google Docs, de novo, aqui, ó. Ó, ele tá dizendo que não salvou ainda. Então, eu vou permanecer nessa página. Clico para salvar. E ele só vai para outra página depois que isso aqui estiver salvo, tá? Como tá agora. Agora eu posso clicar em Go Docs, daí ele vai. Então, aí ele já colocou aqui, ó. Teste de modelo. Ou aquele primeiro modelinho que nós fizemos para mostrar. Certo? Existe uma outra forma que é pegar a apresentação de outras pessoas ou sua mesmo, né? Então, as minhas apresentações são todas abertas. E como é que você pode pegar? Você pode entrar no meu site, que é www.cirurgiajoelho.com.br Aí você vai vir em Blogs aqui. Todos os meus blogs têm aulas, né? Vou entrar no Ortopedia. Você vem em Lista de Posts. E aqui tem um monte de aulas, tá vendo? Vamos pegar essas aulas de 2010. Aí vamos supor que você abra uma aula qualquer aqui. Aula de Marcha ou de Portal Medial para LCA. Então, vocês vejam. A aula está aqui. Obviamente que eu não deixei permissão para as pessoas mudarem a minha aula. Mas eu deixei permissão para elas copiarem a minha aula. Então, você vem aqui em Ações, ó. E daí você clica em Criar uma Cópia, tá? Se você clicar em Editar, não vai poder porque não tem permissão. Ou ainda você pode baixar em PowerPoint ou PDF, né? Para quem quiser mexer com ela offline. Mas a função interessante é essa, ó. Criar uma cópia. Automaticamente, ele criou a cópia de Portal Medial, não sei o que, 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 não sei o que. Ou seja, e já salvou nos seus documentos, certo? Então, se você for nos seus documentos, no Google Docs, vai estar lá. Cópia de Portal Medial, não sei o que, não sei o que. E você pode trabalhar com a sua aula agora, porque você tem uma cópia. Você clica aqui. E aí você vem aqui e faz o que você quiser. Logicamente, a primeira coisa é tirar meu nome e botar o teu, né? Não vai botar o meu nome. Então, aí você bota o teu nome. E aí você troca aqui o que você quiser. Aqui são todos os slides. Você pode aproveitar as fotos, as referências. Normalmente, está tudo bem organizado. Aí, a hora que você vai sair daqui, você verifica se está salvo, se não está salvo, você clica. Salvou, pode fechar, não tem problema. Eu vou pedir para ele dar uma atualizada aqui, ó. Então, está aqui. Se você abrir aqui, ele vai começar. E uma terceira forma que a gente usa muito é quando você tem uma aula, né? Então, vamos supor, você já tem uma aula e vai fazer uma nova aula que é muito parecida com essa. Então, você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia. Então, aqui ele pergunta se você quer copiar as outras pessoas que estão compartilhando o documento. Quem não está entendendo isso aqui, dá uma olhada nos primeiros postos sobre o Google Docs. Vou colocar aqui não, né? Vou colocar OK. E pronto, você tem uma cópia dele, entendeu? Então, você criou uma nova cópia que já está salvo. Você pode, daí, trocar o nome aqui, dar o nome que você quiser e recomeçar a aula. Bom, uma outra função que é importante, né? Que tem gente que gosta de fazer é a impressão da aula para ter um guia na hora da apresentação. Você vem aqui em arquivo, imprimir. E aí, você escolhe, né? Um slide, o que é muito comum você fazer seis slides por aula ou quatro slides. Se clicar em notas do orador, aí ele coloca, deixa um espaço para nota. Então, vamos colocar aqui três slides com nota. Isso é o mais comum, né? Aí, você salva com um PDF. Tá? Então, ele vai salvar aqui com o nome do arquivo. Vamos salvar no desktop. E aí, está aqui o documento. Tá? E você pode escrever o que quiser. Do lado. Está aqui a sua aula. Existe esse item aqui, que é iniciar a apresentação. E ele inicia a apresentação automaticamente. Tá? Eu gosto de fazer a apresentação dessa forma. Porém, se você quiser a tela um pouco mais tomada pelo slide, basta clicar em F11, tá? E ela fica com a tela cheia. Se você clicar em F11 de novo, ela sai da tela cheia. Ok? E aqui, você pode correr para todos os slides, né? Então, vou lá para o slide 9 ou slide 8. Ou tem as ações aqui ainda, que não vem ao caso agora, tá? Mas, basicamente, você vai para frente e para trás. Ou você pode usar o próprio teclado também para ir para frente ou para trás. E como chega no fim aqui, tá? Então, esse é o básico para você fazer uma apresentação no PowerPoint do Google. ou no documento tipo a apresentação no Google. Vou clicar em ESC e ele sai do modo apresentação. Ok?